Música Autor do gol do Luverdense no empate em 1x1 diante do Grêmio pela segunda rodada do grupo Q da Copa São Paulo Itachi de Futebol Júnior O meia da equipe de Mato Grosso, Leãozinho, fala sobre os planos do time para a sequência da temporada Acompanhe O Fábio Cunha é o técnico do Taboão da Serra nessa Copa São Paulo Itachi de Futebol Júnior Vai conversar conosco porque o Taboão faz uma campanha até o momento muito interessante né professor Seis pontos disputados, seis pontos ganhos e uma campanha de dar inveja muito time grande É, a gente está trabalhando um jogo de cada vez, a gente colocou algumas metas para o nosso time Mas é uma boa preparação, três meses, apesar de nós montamos um time praticamente do zero Mas a gente tem que colocar uma meta de cada vez Então foi o primeiro passo, o nosso adversário, a nossa final era contra o Luverdense, agora contra o São Caetano A gente vai passo a passo, depois agora nós vamos pensar no Grêmio Então a gente vai um passo de cada vez e está como nós estamos planejando Com dificuldade, mas o jogo está sendo bem trabalhado O nosso planejamento está correndo bem como a gente esperou E o fator casa, tem sido muito importante? Ah, é fundamental, fundamental O piso nos ajuda muito porque a gente tem treinado direto aqui E aí agora com o apoio da torcida que melhorou bem do primeiro para o segundo jogo Então a gente tem que usar tudo a nosso favor Então é a casa, a preparação, a temperatura e o nosso planejamento e a nossa preparação A torcida pode sonhar? Pode sonhar, pode sonhar, a gente está lidando cada jogo com uma verdadeira final Então nós tivemos a primeira final, agora a segunda final Então a gente está pensando jogo a jogo, a gente não está almejando nada muito lá na frente É o jogo, a nossa próxima final é sexta-feira contra o Grêmio